Salve galera, beleza? Aqui é o Matarino Hoje eu e meu irmão Cenas vamos sortear uma conta top, muito top mesmo Da R21, PIP4 O Cenas vai mostrar ela Esse é o especial de 70 inscritos como prometido Então deixa seu like e compartilha aí Salve salve rapaziada, beleza? Aqui é o Cenas E o Cenas vai mostrar a conta pra vocês aí que eu e meu irmão vai estar sorteando aí pra vocês Se você é novo no canal, aproveita e se inscreve aí Aproveita e se inscreve no canal principal também que é nóis galera Então já vai deixando seu like aí, apoiando aí o sorteio Vai ter muito torneio aí no canal principal aqui e nesse também Aqui ó, vocês já estão vendo aí que já tem aqui a Nubis, né? Já é PIP4 aqui, né? Já é PIP4 Só comprar um Griffith aí de 30 aqui, ó Deixa eu ver Um Griffith card de 30 É, um Griffith card de 25 reais e chega no PIP5 Então galera, vou mostrar aqui pra vocês aí, ó Falta duas partes de Samurai, duas partes de Legionário Três partes aí, ó De Lobo, Apocalipse, Patriota aí, né? Vocês estão vendo aí, ó Tem quase armadura full do Rolim Já é uma coisa aí, ó Pra quem que é caçador aí, ó Soltar os Bomber da vida aí, né? É, ó, tá aí, ó Olha só Olha o capacete aí, né? Tudo foda aí Vocês estão vendo aí Vou mostrar aqui a classe Rincon Não são armas prós Não são pró aqui mesmo Eu acho que é... Qual que é? Do assalto Que é a Charbitec, né? É a única pró Mas vocês estão vendo aí que a conta tá como Tá top, galera Ó Tem a Bosque Não pró, mas já é uma grande coisa Eu vi coisa diferente Eu gostei Vou mostrar aqui as armas Aqui, ó Dois diagramas da Kog E quatorze diagramas da PR, ó Quatorze diagramas da grande PR, ó Falta seis pra Facebook É ela, ó Seis da Executora aí Já é uma grande coisa, galera Aí, ó Vou passar aqui rapidão Vocês estão pausando o vídeo aí pra ver aí, ó Pesado aí, ó Sniper Sniper sai, falta um diagrama Tô gravando aqui o vídeo rapidão aqui, galera Porque eu vou ter que sair, né? Então eu espero que vocês gostem aí Aproveita e se inscreve no canal Né? Deixa o like aí O sorteio vai ser assim Você vai deixar o seu nome E o WhatsApp E o número de 1 a 100 Não deixe repetido aí Se tiver número repetido aí De outras pessoas aí, né? Galera que vai colocar o número aí Que vai participar Vai ser desclassificado Então olhe sempre aí Se não tem o número igual aí Beleza? O número de 1 a 100 O WhatsApp O número do WhatsApp E o nome, beleza? Então é nóis, galera Vai deixar o seu like aí Tamo junto Valeu Falou E é nóis Forte abraço aí Seus delícias Tamo junto Queria deixar outra vez pra vocês, rapaziada Então O sorteio não vai ser aqui Vai ser no canal secundário, né? Que o link vai estar aqui na descrição Você escorre lá E deixa o número de 1 a 100 lá Não pode ser repetido Senão vai ser desclassificado lá Que tem galera que já colocou os números lá Então sempre olhe lá, galera Então, galera Uma coisa que eu pedi pra vocês Já vai deixando o seu like aqui Compartilhe mesmo Porque o Sennaz aqui E o Mata Rina A gente vai estar organizando um torneio aí Time do Sennaz E o time do Mata Rina MC5, hein, galera? Vamos ver qual é o melhor time aí Então, galera Tô deixando o seu like Compartilhe aí Pra apoiar mesmo, galera Que eu vou estar mais Sorteando mais contas aí Eu vou pensar, né? Vai de vocês aí apoiar, né? Agora eu vou voltar com tudo no canal Quero agradecer o apoio do BR Com o Killer aí Que me incentivou Vocês todos aí João, Victor, M Todo mundo aí Um forte abraço pra todos aí Muito obrigado pelo apoio De todo mundo aí De coração Tamo junto aí, rapaziada Valeu, falou E é nóis Link na descrição do canal Que vai ser sorteio, né, galera? Você deixa o número de 1 a 100 O seu nome E o WhatsApp, beleza? Então tamo junto Muito obrigado por tudo Valeu, seus delícias Tamo junto Como sempre Valeu Obrigado